Olá professores e professoras que têm interesse em ampliar seus conhecimentos nas ferramentas do Google Sala de Aula. Nesse vídeo aqui eu vou passar aqui uns itens básicos de como montar aqui um formulário online do Google Classroom. Bem, primeiro procedimento, você está aqui na sua conta do Gmail, você vem aqui na parte superior direita, então tem esses pontinhos, você vai clicar aqui e vai procurar o Google Drive, aí você vai clicar nele, vai esperar ele a carregar, aí você vai clicar aqui ó, em novo, vai descer até embaixo aqui, mais, e vai clicar em formulário do Google, é, aguarda aí, certo? Ele abriu aqui essa parte, né? E você vai digitar aqui ó, formulário sem título, você pode digitar o título, exemplo, né? Avaliação de História, deixa eu botar aqui de Filosofia, que eu tenho um exercício aqui do lado, certo? Você vai clicar aqui ó, em cima, formulário sem título, clica em cima, que o título daqui vai vir pra cá, Avaliação de Filosofia, deixa eu colocar aqui mais alguns dados, Junho de 2020, né? Que é pra eu saber o aluno também se localizar. Aqui eu vou colocar as instruções, né? Instruções, aí eu vou colocar aqui, leia o texto, anexo, 2, responda sempre consultando o material de apoio, 1, 2, 3, responda antes da data final prevista para envio, que é o dia 30 de junho de 2020, e outras informações que você achar pertinente, certo? Próxima etapa, nunca esquecer, às vezes a gente esquece, dá uma confusão enorme. A primeira questão é digite seu nome completo, eu coloco completo, quer dizer, eu gosto de colocar apelido, colocar nome artístico, eu tenho de tudo. Aí você vem aqui do lado ó, aqui você clica, tem as modalidades, os tipos de perguntas, aqui eu vou botar parágrafo, que é pra ficar um local maiorzinho pra eles digitarem, várias linhas aqui pra eles digitarem, e vou clicar aqui em obrigatória. Por que obrigatória? Porque ele não vai conseguir passar pra pergunta da frente se ele não responder aqui. Estando concurso aqui dentro dessa questão, não pode estar em outra, não pode estar aqui em cima, senão ele vai querer gerar uma pergunta entre essa caixinha e essa outra, tem que estar aqui. Eu vou clicar no mais, e vai abrir outra questão. E eu vou dizer, digite sua turma curso e turno, pode ser assim também. Não é múltipla resposta, não é parágrafo, que vai abrir aqui umas 4, 5, um tanto de linha que ele precisar. E não posso esquecer de digitar obrigatória. Significa que ele não vai passar pra questão seguinte, enquanto ele não responder essas duas aqui. Vou criar uma seção. Lembrando que esse menuzinho ao lado aqui me permite anexar um vídeo, anexar uma imagem, anexar um texto, importar uma pergunta, criar uma caixinha de perguntas. Eu não costumo colocar nem vídeo, nem texto, nem imagem, nem nada, que é pra esse formulário que eu tô criando ficar acessível ao maior número de alunos. Aqueles que tem internet boa, aqueles que tem internet ruim. Se eu começar a encher o vídeo de muita imagem, muito vídeo, muita coisa, ele começa a ficar um pouquinho pesado e alguns alunos podem reclamar de não estarem conseguindo abrir e outros conseguindo. Então eu deixo meu formulário simplesinho, só com as perguntinhas, se enxuta pra não pesar muito. Crie a seção. Essa primeira seção aqui, né, é a avaliação de filosofia, pra ele preencher os dados dele. Agora aqui embaixo não. Aqui embaixo é a avaliação em si, vou colocar o título aqui. Se você quiser colocar alguma descrição aqui, você também pode. Então eu deixo o curso aqui dentro e clico em mais. Abriu outra pergunta. Então eu vou digitar a primeira pergunta aqui. Fechou ele bem aqui no meu formuláriozinho aqui de filosofia. Tá aqui essa pergunta, eu vou escolher ela aqui. Eu vou copiar ela pra cá, ó. Vai ficar aqui meio desorganizado, mas é assim mesmo, ele não ajusta. Ele não faz justificativa, né. Dá pra você colocar aqui o curso aí e dar uma arrumadinha. Aí você vem pra cá, ó, e copia verdadeiro. E eu coloco aqui letra A, verdadeiro. Dois pontos. Letra B. Falso. Ok. E clica aqui em obrigatória. Vamos pra segunda questão, né. Vamos fazer aqui duas questões. Ou três. Cliquei no mais, vai abrir outra caixinha aqui. Vamos lá pro meu texto. E vou copiar essa segunda questão aqui. Vou colocar aqui a segunda questão. Nessa questão eu posso colocar aqui uma pergunta aberta. Vou deixar um parágrafo. Eles vão ter aqui o tanto de linha que eles quiserem pra responder essa pergunta. E vou clicar aqui na obrigatória. E vamos, deixa o curso aqui dentro e vamos pra três. Pergunta três. Vou lá no meu texto. E vou digitar essa pergunta aqui. Vou digitar ela aqui. E agora eu vou criar uma pergunta. Uma que eu uso vez por outra. Essa daqui. Grade de múltipla escolha. Aí eu vou botar aqui Platão. Vou colocar aqui Sócrates. Aí do lado aqui eu vou colocar as respostas, né. Vou colocar aqui. Vou copiar essa daqui. Lembrando que essas perguntas aqui não tem nada a ver com nada. É só pra fazer o vídeo. E vou colocar essa daqui. Posso colocar até o tanto que eu quiser, né. Pra no vídeo não ficar muito grande. E vou clicar aqui. Beleza. Tem aqui uma avaliação de três perguntas. Geralmente eu uso essa daqui, ó. A resposta é curta. Aquela aqui é... A resposta vai ser o nome de uma cidade. O nome de um autor. Uma coisa mais direta. O parágrafo dele vai escrever um textozinho. Múltipla escolha. Às vezes eu uso essa caixa de seleção. Que é onde ele pode marcar várias alternativas. Pra uma resposta só. E essa vem aqui de grade de múltipla escolha. Que é essa que eu acabei de usar. Essas outras eu não domino. Não vejo ninguém dominando também. Então uso mais essas mais comuns. Ok. Terminei de fazer um simulado. De transferir aqui as informações pra cá. Vamos formatar. Escolha de uma imagem. Vou escolher uma imagem referente com filosofia. Escolhi uma imagem abstrata. Essa aqui parece que é abstrata. Escolhi essa daqui, né? Eu geralmente gosto de usar uma foto própria minha. Que é pros alunos, quando eles abrirem lá. Eles já identificaram aquela atividade como minha. Então é sempre bom personalizar essas atividades que a gente faz à distância. Então... Como foi que eu cheguei aqui? Eu vim aqui, ó. Personalizar tema. Criei, ó. Coloquei a imagem. Vou escolher uma cor. Vou escolher aqui o amarelo. Eu clico aqui no amarelinho. Eu escolho a tonalidade aqui. E adicionar, ó. Até as águas todas amarelas. Agora eu vou... Do plano de fundo. Vou botar o amarelinho mais parecido. Mais forte. O fonte eu vou deixar isso aqui mesmo. Pronto. Aqui é pra eu visualizar, ó. Como é que ele vai ficar. Certo? Ficar assim. Voltei. Vamos configurar aqui, ó. Eu clico aqui em coletar endereço de e-mail. Eu tô na zona urbana. Os alunos todos têm. Se eu não colocar isso aqui e coletar endereço de e-mail, ele vai pedir e-mail ou o número de telefone. Ele sempre vai pedir alguma coisa. Eu vou clicar aqui, ó. Limitar uma resposta. Os participantes precisam fazer login no Google. Ou seja, ele só vai poder responder a pergunta uma vez. Isso é importante. Mostrar a barra de progresso. Vou clicar aqui porque é importante. À medida que ele tá respondendo, a barrinha vai enchendo, dizendo que ele tá se aproximando do fim. É importante o aluno ter essa informação. Teste? Vou criar o teste, ó. Não, tá com o teste. Criei, ó. Liberar a nota imediatamente após envio? Sim. Geralmente eu faço isso. Você pode deixar pra depois também, ó. As pessoas podem responder. Poderão ver as perguntas erradas? Sim. As respostas corretas? Eu tiro. Não. Os valores? Sim. Porque quando eu tiro aqui as respostas corretas e deixo pra ele ver só as que ele errou, então eu dou um feedback pra ele e já dou a nota. E dificulta um pouco a troca de gabarito entre eles, né? Sempre vai ter uns espertinhos que vão trocar gabarito. Mas você colocando assim dificulta mais. Agora vamos fazer o gabarito, né? Você vai vir aqui pra questão 1, ó. Vai clicar aqui, já tá obrigatória. Vai clicar em chave de resposta. Se a resposta aqui é letra A, você vai clicar em letra A. E vai clicar aqui na pontuação. Eu vou dar 3 pontos. Só são 3 questões. 3 pontos. Concluído. Clica em concluir. Eu vou pra segunda. Clico na segunda. Já tá obrigatório. Clica aqui em chave de resposta. E eu vou adicionar um feedback. Eu vou botar o nome aqui. Sócrates. A resposta vai ser Sócrates. Vou botar um Sócrates assim. Vou botar um Sócrates com S com acento. Vou colocar um Sócrates. Sócrates com I. Vou colocar do tanto que tiver, né? Do tanto de possibilidade que der pra escrever Sócrates. Pra quando o aluno escrever lá, ele corrigir. Senão ele vai escrever Sócrates com I. O teu formulário vai dar como errado, sendo que a resposta tá certa. O que tá errado é a grafia. Então você tem que ter essa malemolência. Por isso que eu não gosto muito de respostas abertas. Eu gosto sempre de respostas objetivas. E aí eu vou dar um ponto aqui. Vou dar 3 pontos. Concluir. Vamos pra 3. Na 3. Aqui já tá obrigatório. Eu vou clicar aqui em chave de resposta. Aí a resposta aqui vai ser 2 e 1. É aquela de relacionar uma coluna com a outra. Como já tem 3, 6 pontos aqui. 3 pontos na primeira. 3 pontos na segunda. Tá sobrando 4. Então eu vou botar 2 pra essa. 2 pra essa. Fechei. Pronto. 10 pontos. Certo? Ok. Vamos enviar pro Google Classroom. Eu venho aqui. Posso enviar por e-mail individualmente. Posso mandar pros grupos de WhatsApp. Clico aqui em URL curto. Criou um URLzinho curto. Clico aqui em copiar. Ó. Fechei. Daqui eu vou para o WhatsApp. E lá eu jogo no WhatsApp. Certo? Nos grupos. Onde eu quiser. É lançar essa. Essa atividade aqui. Pra. Posso mandar no WhatsApp. Posso botar no Classroom. Nas plataformas que eu quiser. Os alunos vão clicar e vão vir direto pra cá. Beleza. O último passo que o professor deve dominar. É esse daqui. Tá. Tá aqui. Tá aqui ó. Ele vai aparecer assim. Quando você abrir ele. Aí você professor. Só você professor. Clica nesse lapizinho aqui ó. Clicou ele abriu. Aqui ó. Aí você sobe. E clica em respostas. Aqui vai ser. 10 respostas. 20 respostas. 30 respostas. Depende da quantidade de aluno que tiver respondido. E eles vão aparecer com o e-mail. Os acertos. Os erros. Quais as perguntas que eles acertaram mais. As que eles erraram mais. Tem uma série de dados estatísticos aqui. Que ele vai te fornecer acerca das tuas questões. Mas o mais simples é clicar aqui ó. Clica aqui. E clica aqui em criar. Aí ele vai criar uma planilhazinha como essa aqui ó. Com todas as informações que você pediu. Vai aparecer aqui a data e hora que ele te enviou. O endereço de e-mail dele. A nota que ele tirou. E as respostas que ele deu aqui ó. Aí você faz o que? Você vem aqui pro Google Class. Localiza a turma dele. Vai lá em notas. E digita a nota dele aqui ó. Digamos que ele tirou 10. Você vai lá e digita o 10. E clica em enviar. Devolver. E aí ele vai abrir uma caixinha. E você vai mandar uma mensagenzinha pra ele. Dando um feedback pra ele. Só pra fazer o feedback né. Porque na verdade ele já sabe a nota dele. Que ele viu lá na hora que ele clicou. Em finalizar. Certo? Então é mais ou menos isso. Espero que tenha ajudado. Um abraço em todos vocês. E até a próxima.